Olá, quando falamos em cinema brasileiro, alguns espectadores costumam ser pessimistas em relação às produções nacionais. Concordo que o Brasil nunca teve um filme ganhador de um Oscar como o melhor filme estrangeiro, mas pouco a pouco o nosso Brasil vem se destacando como indústria de cinema. As primeiras exibições aconteceram em 1896, sete meses após a histórica exibição dos curtas-metragens pelos irmãos Lumière na França. E aqui, não foi diferente? Alguns curtas foram exibidos apenas para a elite carioca. E o cinematógrafo chegou ao Brasil pelas mãos do cineasta Afonso Segreto. Durante os anos 30, com o surgimento do cinema falado, o Brasil encontrou dificuldades em se firmar efetivamente como indústria de cinema, devido aos longas metragens norte-americanas, que vieram com força, estabelecendo um padrão de vida e uma forma de fazer cinema. Coisa que, para aquela época, era impossível o Brasil disputar com esta máquina americana, devido a sua situação econômica e social daquele período. Durante os anos 60, os cineastas encontraram uma fortíssima arma para mostrar, através do cinema, a situação política e social vivida pelos brasileiros durante a ditadura militar. E é neste período que surgiram grandes produções, como Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 1964, Vidas Secas, de 1963, e, claro, O Pagador de Promessas, de Anselmo Duarte, vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes, em 1962. Dos anos 70 até os dias atuais, o Brasil produziu muitos filmes, mas, claro, veio se destacando ainda mais em uma outra categoria, na teledramaturgia. Não há quem bate o Brasil na produção de novelas, e quem teve propriedade para falar sobre novelas e cinemas brasileiros, é ninguém menos, ninguém mais do que José Wilker. Falecido em 5 de abril de 2014, Wilker teve sua estreia em 1992, no filme de John McTiernan, O Curandeiro da Selva, contracenando com John Connery. E, claro, a partir de 2003, se tornou diretor da Rio Filmes e um fortíssimo crítico, acabando por cobrir um dos maiores festivais de cinema no mundo, o Oscar. Com tanta produção boa como Carandiru, ou então uma obra inspirada em um texto de Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida, quem não se lembra de João Grilo e Chicó? Nossa pedida de hoje não poderia ser outra. Dica de filme, A Central do Brasil, de Walter Salles. Um filme de 1998, que quem estrela é ninguém menos, ninguém mais do que Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro concorreu ao Oscar neste ano, como melhor atriz de filme estrangeiro. Este filme nos mostra a professora Dora, uma professora aposentada, que redige cartas para analfabetos, mas que, por ação do destino, acaba encontrando um menino, Josué, que está à procura de seu pai. E lá se vai uma longa jornada, Dora leva o menino para tentar encontrar o seu pai, que nunca viu. É um filme de um brasileiro para todos os brasileiros. E, claro, utiliza uma técnica muito interessante, que é o Hot Movie. Walter Salles tem predileção por esta técnica e efeitos especiais não temos nenhum no filme. Mas vocês vão perceber que é um filme encantador, um filme que mexe com os brasileiros. Assista Central do Brasil, de Walter Salles. Um filho em busca do pai. Uma mulher à procura de um filho. Um filme à procura de um país. Cansansão, Bahia. Carangola, Minas Gerais. O Natal, Rio Grande do Norte. Mimoso, Pernambuco. Com Fernanda Montenegro. De onde que você tirou dinheiro para comprar isso? Marília Pera. E apresentando Vinícius de Oliveira. Não, não rasga essa não. O que é isso? Uma criança querendo conhecer o pai. Josué! Central do Brasil. Uma história em busca de uma emoção esquecida. Me espera. Eu também estou voltando para casa. Ele vai voltar. Vai voltar nunca. Um dia ele volta. Central do Brasil. E praios. ド но as voAnFair. Daqui. They vai voltar. Carator. Aquino. Aguante. Tudo bem? Mas.